Olá amigos e amigas seguidores do canal Acelera Export, eu gostaria de começar esse vídeo mandando um abraço para você que acompanha o nosso canal, que interage, manda sugestões, manda críticas, é assim que nós crescemos, você faz parte desse canal, nós construímos junto com você, tá certo? Agora, se essa é a primeira vez que você está visitando esse canal, deixa eu me apresentar, eu sou o trader Carlos Moura, tá? E esse é um canal de comércio exterior, que foi criado para colaborar com a cultura do comércio exterior brasileiro, tá certo? Nós aqui abordamos sete temas importantes, primeiro, marketing e vendas, para você aprender a vender na exportação, a fazer melhores negócios na importação, ensinamos também sobre legislação aduaneira, logística internacional, gestão financeira e cambial, negociação internacional, gestão da qualidade para o comércio exterior, produtor, tá certo? E por último, o sétimo tema, inovação nos produtos e processos, tá? É bem abrangente, mas tudo isso você precisa para fazer melhores operações de exportação e importação e com essa cultura, certamente vai crescer na sua carreira e fazer melhores negócios, tá certo? Então se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora, se inscreva, é bem simples e semanalmente você vai receber um conteúdo novo, não se esqueça também de colocar o sininho para ser notificado dos novos vídeos, tá certo? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Eu falei sobre gestão da qualidade, é justamente esse tópico que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque quando você está fazendo uma operação de exportação ou importação, você precisa garantir a qualidade para o seu cliente, seja na exportação ou você precisa também receber um produto de qualidade na importação e para isso você precisa fazer uma gestão muito bem feita. Você quer aprender sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a gestão da qualidade no comércio exterior, um tema crucial para o sucesso das suas operações, seja de exportação ou importação. Hoje nós vamos falar da gestão da qualidade, mas simulando, tá? Uma operação, tá? Gestão da qualidade no comércio exterior, mas numa operação de importação. Então você está comprando e você precisa garantir que o produto que você está importando, ele tenha uma boa qualidade para que você realize boas vendas depois, ou mesmo se você está importando uma matéria-prima, que depois quando você vai transformar no seu produto que vai colocar no mercado brasileiro, que a qualidade seja boa e que você tenha produtividade no seu processo. Então esse conteúdo vai servir tanto para quem já compra o produto final, como a matéria-prima que você vai transformar e depois eventualmente vai vender no mercado. Tanto a matéria-prima como um produto terminado, um produto já final, precisa ter qualidade. Então como que você faz essa gestão? De que maneira para garantir? Porque alguns podem até imaginar, ah, não, se eu vou pagar tem que vir bom, mas não é bem assim, você precisa ter um sistema de gestão para garantir que essa qualidade venha a contento. E para isso eu separei aqui quatro pilares que vão garantir, tá? Uma boa gestão da qualidade. Então o primeiro ponto é esse aqui, ó. Você precisa selecionar muito bem os fornecedores. Hoje, os maiores fornecedores mundiais de matérias-primas e produtos são a China e a Índia, tá? Em função do grande parque industrial que tanto a Índia como a China tem, do imenso mercado local, que é por isso que eles têm essa infraestrutura tão avançada, tá certo? E eles exportam para o mundo inteiro. Hoje, um padrão de qualidade a ser considerado é o padrão chinês. Há algumas décadas atrás, não. A qualidade da China era bem sofrível, mas hoje eles têm muitos produtos de altíssima qualidade, tanto em matéria-prima como também em produto acabado. Mas como fazer, tá? Para selecionar melhores fornecedores. Então, primeira maneira é que você deve ter indicações de parceiros de negócio. Então, por exemplo, um despachante aduaneiro que você tenha confiança, pode indicar um agente de cargas, trading companies, empresas que trabalham no comércio exterior, como é o caso da Atena Trading, a minha empresa e do nosso canal Celera Export, tem experiência e pode indicar. Eu faço esses vídeos e esses conteúdos, porque eu trabalho com isso todos os dias. Eu trabalho com o comércio exterior há 30 anos, mas ligado à área têxtil. E sei indicar bons fornecedores, porque a gente faz essa seleção através do network. Então, a primeira dica para você selecionar bons fornecedores é através do networking. Porque se você fizer uma consulta no Google ou no LinkedIn, você não sabe se aquele fornecedor, ele garante a qualidade, se ele entrega realmente aquilo que ele diz. Fazer um site bonito, com boas fotos e mostrar para você que a coisa é muito melhor do que às vezes ela não é, é fácil, agora, para quem entregue é preciso que haja uma experiência e só quem já trabalhou que vai saber. Então, a primeira forma é através do networking profissional, de indicações. Não confie só no Google ou só no LinkedIn, nas redes sociais. É bem provável que você venha a ter decepções. Então, essa é a primeira maneira. Segunda maneira é através das certificações. Que certificações são essas? Por exemplo, como a gente está falando de qualidade, você tem a ISO 9000, que garante processos estáveis. Você tem a ISO 14000 ambiental. Mas existe uma série de outras normas. Por exemplo, aqui no nosso canal mesmo, nós falamos sobre a certificação halal, que é para quem quer exportar para o mercado árabe. A certificação halal, ela tem um padrão de qualidade muito interessante. Obviamente, mais voltado à comunidade árabe, porque tem alguns produtos que são permitidos, outros não são permitidos. Se você quiser saber mais sobre certificação halal, Aqui na descrição desse vídeo, você pode assistir um webinar que eu fiz com a Cedial Halal. E lá é explicado como funciona. E você pode entender um pouco mais. Então, a certificação halal também é uma certificação que atesta a qualidade do fornecedor, especificamente para o mercado árabe. Mas também serviria de padrão de qualidade para outras operações. Então, imagine que o seu exportador, no país que você queira, seja a China, seja a Índia, tenha uma certificação halal. Se tiver, com certeza, já é uma garantia. Mas existem outras. Então, você precisa, no seu mercado, conhecer quais são as certificações que dão a garantia de qualidade. Essa é outra forma de você selecionar bons fornecedores. Existem outras maneiras, mas essas são as duas mais indicadas, tá certo? E, obviamente, para que você conheça quais são as certificações, você tem que ter experiência no mercado. Isso aqui é um alerta, né? Você precisa conhecer. Então, aqui terminamos a primeira estratégia para você selecionar bons fornecedores. Agora, vamos para a segunda estratégia, tá? Critério de qualidade. Compliance. Você precisa ter um critério de qualidade para poder exigir do seu exportador lá, para que você receba aquilo que você espera. Então, por exemplo, no nosso caso da área têxtil, nós temos um sistema que chama o critério de qualidade dos quatro pontos, que é um critério amplamente usado do Brasil e fora do Brasil. Tem uma série de regulamentos lá para garantir que o produto venha com a qualidade aceitável no que diz respeito a tecido. Mas, nas outras indústrias e outros produtos, tem também esse critério de qualidade, essas normas de qualidade. Então, você precisa usar isso e entender por quê. O seu exportador deveria cumprir isso. Inclusive, você pode incluir esse critério de qualidade no contrato comercial e na carta de crédito, se você for fazer. Mas eu vou falar isso no ponto quatro. Então, ter um critério de qualidade para ver o que se chama de compliance, a conformidade, é fundamental. Você precisa ter tudo detalhado. E nesse critério de qualidade, vai estar escrito lá, por exemplo, qual é a variação em peso, metragem, volume, várias questões com relação ao produto. Mas também defeitos. O que é um produto de primeira qualidade? Quantos defeitos podem ter, por exemplo, num tecido? Então, existe toda uma regra e quantificação para você saber. Mas os outros produtos também têm isso. Então, você precisa saber o que é aceitável. E o seu exportador tem que cumprir esse critério de qualidade. Mas você precisa ter isso. Senão, ele pode mandar o que ele acha que é a primeira qualidade, mas para você não é. Cada mercado é de um jeito. O que vai uniformizar? O critério de qualidade. Essa é a segunda forma de você fazer uma gestão da qualidade eficaz. Tá certo? Terceiro, tá? Empresa certificadora do quê? Da qualidade. Então, existem empresas internacionais, são empresas globais que fazem esse trabalho. Exemplo, SGS. Existem outras, tá? Estou citando a SGS porque eu tenho trabalhado com uma certa regularidade com a SGS. São empresas que vão pegar o seu critério de qualidade, tá? O critério de qualidade que eu falei aqui no ponto 2. E vão verificar em loco, na fábrica lá, seja na Índia, seja na China, onde for. Não importa. Seja na Europa, onde for. Eles têm escritórios no mundo todo. E vão verificar se aquele lote de produto que foi produzido atende ao critério de qualidade que você estipula. É como se fossem os seus olhos lá. Eles fazem isso de forma estatística, mas que funciona muito bem e que te dão a garantia que aquele lote vai vir dentro do critério de qualidade do compliance que você estipulou. Então, você precisa ter essa empresa. Tem um custo, mas você tem que diluir esse custo da empresa certificadora no volume que você está importando. Lembre-se que importação tem que ter volume, porque é aí que dilui os custos fixos. Fazer isso com volumes pequenos pode dar problema. Quantas vezes você recebe na sua casa produtos com problema de qualidade, não é verdade? Num negócio de grande porte, para ganhar realmente dinheiro importante, precisa existir isso daí. E o volume, ele dilui, porque na venda você vai recuperar o gasto que você teve com a empresa certificadora de qualidade. Por quê? Senão você vai ter que confiar totalmente no seu fornecedor. Pode ser que ele realmente, como você recebeu uma indicação, ele possa realmente ter um padrão de qualidade elevado. Mas eu mesmo já enfrentei problemas com empresas indicadas, e mesmo assim, na hora da exportação, nós recebemos produtos fora do critério de qualidade do cliente. Já quando você tem uma certificadora e um critério de qualidade, você uniformiza isso. Então, já falamos três. E por último, o quarto ponto é você ter um contrato comercial estipulando essas regras formalmente, para que a outra parte realmente concorde. Agora, o que garante melhor e é mais fácil para você usar? O contrato comercial, ele pode ser a própria fatura proforma em voz, com um adendo, colocando o anexo, o seu critério de qualidade. Isso é uma forma, porque vai ser assinado e serve de contrato. Agora, se você coloca isso na carta de crédito, melhor ainda, porque o banco que vai ter que pagar a carta de crédito em seu nome, ele vai querer ver se a auditoria de qualidade que vai estipular, vai emitir um certificado de qualidade, se está de acordo com o seu critério. E aí, o banco só paga se estiver ok dentro do padrão, que você pode estipular aqui na carta de crédito, tá certo? Então, aqui são as formas. Existem outras estratégias para que você garanta uma boa qualidade, mas essas são as principais. E nos nossos cursos da aceleradora de exportações, nós aprofundamos cada coisa, como fazer, como escrever, por exemplo, no contrato, como colocar na carta de crédito, esse critério de qualidade, o que ele deve ter ou não ter para que você se proteja. E indicamos quais são as certificadoras, as empresas de certificação de qualidade mais confiáveis do mercado e também mais dicas para você selecionar melhores fornecedores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, isso é vital para o sucesso das suas operações, seja na importação que foi o tema de hoje. Quando você exporta, os seus clientes também vão querer ter essa garantia e isso é bom para você, porque se houver um problema, uma reclamação depois, repor gastos financeiros, inclusive disputas judiciais, são ruins e vão atrasar você, gerando prejuízo. Então, é muito melhor você ter um sistema que garanta, seja na exportação ou na importação, você vai se concentrar melhor no seu negócio e vai fazer melhores operações, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora, deixa teus comentários, compartilha esse vídeo com outras pessoas e na próxima semana, mais um conteúdo novo da Aceleradora de Exportações. Sucesso, um abração para vocês. Tchau, tchau.